Catacumba da Ordem Terceira do Carmo, Salvador, Bahia, Brasil Venha conhecer, ainda funciona, essa parte aqui dá pra ver um pouco da Baixo Sapateiro O Aqui da Ban, lá em cima o Barre de Nazaré Aqui dá pra ver o antigo Teatro Cinema Jandaia Dá pra ver a Igreja do Rosal dos Pretos A Igreja de São Francisco por volta de 700, 800 criouro A Igreja Neogótica da Providência Dá pra ver um pouquinho ali a Primeira Faculdade de Medicina no Brasil Catedral, Interterrado, Mendes Sá E aqui tudo na parte da Catacumba Funciona, a pessoa pode vir aqui e comprar um espaço aqui Com esse aqui, paga-se uma taxa e pode trazer a ossada Dá pra colocar uma ossada ou duas Eu sou professor, pesquisador, doutorando, guia de turismo Mestre, faço doutorado, guia de turismo regional, nacional da América do Sul Credenciado pelo Ministério do Turismo A gente percebe que é uma Catacumba realmente grande Provavelmente é a maior Catacumba de Salvador Dentro de igreja, né? E ainda funciona E aí a Catacumba você pode trazer até mil ossadas ainda Temos muito espaço ainda para crescer Enquanto que as outras igrejas já não tem mais espaço Algumas não podem nem mais E outras quase que só dá para levar 50 ossadas 100, talvez até 300 Mas a maioria, como já falei, já não tem mais espaço Já não pode mais levar, trazer a ossada Então aqui na Ordem Terceira do Carmo Salvador, Bahia, Brasil Dá pra ver, ó A Catacumba é realmente enorme De Ordem Terceira e Irmandade Realmente não conheço nenhuma com esse tamanho aqui Salvador, Bahia, Brasil Venha conhecer aqui Uma Catacumba maravilhosa Enorme realmente Vale a pena conhecer Claro que algumas não permitem Não tem visita turística Que é o caso daqui, por exemplo Não tem essa visita turística Mas provavelmente no futuro vai reabrir Como já foi na década de 90, por exemplo Era aberta aqui para a parte turística Venha conhecer Leandro Gouveia Doutorando, Guia de Turismo Mestre Salvador Bahia Brasil